Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú, Unibanco, Rede, fecham parceria com a Paypal. É isso mesmo, fecharam parceria com a Paypal e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, a assessoria de imprensa do Itaú, Unibanco, mandou para o canal. Vamos à nota então. Itaú, Unibanco, Rede, fecham parceria com o Paypal. O Itaú, Unibanco, a Rede e o Paypal anunciaram hoje uma parceria no segmento digital como alternativa para garantir comodidade aos clientes nas compras online e gerar maior conversão de venda para os varejistas. O Itaú, Unibanco, é a instituição financeira escolhida pelo Paypal para fechar a parceria estratégica e, neste contexto, a Rede também terá serviços especializados dedicados à plataforma. O objetivo é a criação de propostas de valor exclusivas, combinando expertises para acelerar a inclusão digital, impulsionar o volume de comércio digital global e colaborar ainda mais para reduzir o risco para os clientes. Como parte desse acordo, as empresas trabalharão para oferecer as seguintes experiências aprimoradas aos usuários. Conveniência. A parceria facilitará a vinculação de cartões de crédito emitidos pelo banco às contas novas ou já existentes do Paypal. Estes cartões vinculados poderão ser definidos pelo cliente como opção de pagamento na carteira do Paypal. A parceria melhorará a experiência de compra online e resultará em taxas de aprovação mais altas para os nossos clientes. Segurança aprimorada. As empresas trabalharão mais próximas e usarão ferramenta de dados análise de risco e antifraude para oferecer uma experiência de compra segura e mais conveniente online via app. A funcionalidade da carteira digital Paypal estará disponível para uso no último trimestre do ano em caráter piloto, mas os resultados já são comemorados antecipadamente. Estamos celebrando mais um avanço em nossa jornada de modernização de pagamentos, aprimorando a oferta de carteiras digitais a serviço dos clientes, desta vez com foco no varejo online, afirma Marcelo Kupel, diretor executivo do Itaú Unibanco. Melhorar a experiência da pessoa que compra pela internet, por si só, já é um grande ganho. Mas há também vantagens para quem vende, no aspecto comercial e na segurança complementa. É, mais uma novidade aí que chega no mercado, Paypal, Rede Itaú, lançando aí uma plataforma digital mais segurança, mais moderna e vem coisa boa por aí, nós vamos ficar de olho acompanhando tudo, tá? A assessoria do Itaú Unibanco mandou para a gente, vou deixar a matéria para vocês com os links embaixo do vídeo, e assim vocês podem ver completa a matéria da assessoria do Itaú Unibanco que mandou para o nosso canal no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!